Eu to só tentando te ajudar O que que você vai fazer? Eu vou arrumar todas as suas coisas aqui amor Pode Que que você acha de você fazer isso por mim? Olha ele subindo! Deixa ele trabalhar sozinho Pida quantos pés você tem? Achei que você era uma santopeia Que delícia, é um travesseiro anti-estresse Ai eu vou te levar até nas minhas viagens Porque olha O confessionário voltar Quer começar o confessionário de novo? Já posso receber visita Já posso receber... Eu to realmente empolgada gente Como vocês podem perceber Muito empolgada, muito colorida Me falaram que quando você usa cores Cores, cores Você tem mais energia E eu preciso disso na minha vida Nesse dia estou aqui ó Toda colorida Mas gente, vocês não vão acreditar o que acabou de chegar em casa O que que acabou de chegar Tasseli? Duas caixas O que que você acha que pode ter em duas caixas desse tamanho? Não sei O que que tem dentro de uma caixa? Tem mais do que duas caixas Mas duas caixas são as principais Sem essas duas caixas Não dá pra ter uma visita Dormir na minha casa Ué! Como assim? Verdade Eu não recebo visitas O que que tem dentro dessa caixa? Vamos descobrir já Vamos liberar o quarto primeiro É porque o quarto meu Meu Deus Vamos receber visita Podemos receber visita Podemos receber visita Quem vê? Eu amo a visita não É? Ó, o banheiro de visita já tá arrumado Já tá arrumado? Aham Podemos receber visita Podemos receber visita Podemos receber visita Uau! Meu amigo Meu garoto Uau! Uau! Esse look me deu muita energia Ui! Então, gente Espelho vai no banheiro? Como? Não, já sei Espelho vai no banheiro Não, a pessoa vai fazer o número 1, número 1, número 2 Então tá certo Voltando ao assunto O que que acontece? A gente tem dois quartos de visitas aqui Então, esse que tá... Vamos mostrar esse primeiro Esse tá bonitinho Que já tá vazio Que tá bonito Que tem essa vista legal Que tem o guarda-roupa Que também estão... Está... Vazio E bonitinho E legal Não abra aqui Não abra aqui O tio falou É que tá bonitinho Que isso, Chico? Depois a gente arruma Que tudo na vida tem um tempo Inclusive, o que eu vou mostrar pra vocês Que eu comprei Foi pensando nisso Mostro já Já esse quarto aqui Aí? Vai tudo pro aí É outra história Esse aqui Tudo que eu ainda não consegui arrumar da planta Então vai tudo aqui Percebemos que não conseguimos arrumar É A gente está passando por um contratempo nesse momento E a gente não tá conseguindo focar muito Nessas coisas como vocês podem perceber Então por isso que tá essa... Tá organizado Tá organizado As coisas são nos lugares É Fechou a porta e ninguém viu É Ela tá forte agora, Chico É uma... Aaaaaaah Vai do céu Força Ai gente do céu Eu mais O que que tem aqui dentro? O que que você acha que tem dentro dessa caixa? Nossa tem um... Voltem aí nos comentários O que tem dentro dessa caixa? Dona Sônia O que que tem dentro dessa caixa? O que tem dentro dessa caixa? O que tem dentro dessa caixa? Adivinha? Acho que... É... Gaveteiro Ah eu acho que é Não É algo pras visitas usar Adivinha O que que as visitas precisam? Cobertor? Não Roupa de cama Não 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 Colchão 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 Mas como colchão dentro da caixa? Fez um colchão que dentro da caixa Como colchão dentro da caixa? Detalhe Sabe o tamanho dele? Hein? Colchão Queen Grande Aquele tamanho da senhora? Dois metros Colchão de ar? Ah... Aan... Não é de ar Não é de ar Não é da ar A senhora vai ver Vou chamar a senhora pra ver essa mágica Stairs, Stairs 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 Não dá pra acreditar que é um colchão. Não dá. Eu não consigo acreditar que aqui dentro tem um colchão de espuma tamanho Queen. Queen é grande. Queen, gente. Será que primeiro a gente traz a parte de baixo? Não, tio. Não, então vamos lá. Segura, segura, segura. Vamos buscar a parte de baixo. Vamos buscar a parte de baixo. Sim, vamos colocar o colchão aonde? No chão? Não. Você vai ter que pôr daqui pra... É de cima da parte de baixo? É de cima da parte de baixo? No cantinho ali, ó. No cantinho. A cama vai bem aqui, ó. Ali, será que não? Não, mas não pode. Dona Sônia, será que é forte? Que isso? Ai, meu Deus. Estou entrando. Calma. Devagarzinho. Entrando. Entrando. Cadê a Dona Sônia? Não troca? Olha a porta da Dona Sônia. Ela não vai ficar assim, não. Olha a cabeça. Ai, que cuidado. Olha a parede. Olha a parede. Aí, chegou. Chegou. Tem um pé? Ah, deve ter tudo aí, esse cão. Ah, peraí. Deixa eu tirar. Vai pra baixar. Ah, tá no chão. Corre. Eu não tenho pra chegar, ela tá no barco. É o mesmo? É o mesmo. Pra vocês entenderem, essa é o quê? A minha cama baú. Então, sim, não é o colchão. O colchão continua aqui, gente. Tanto a cama baú como o colchão surreal, né? Mas só pra ter a noção, gente. Vai perto do colchão, né? Eu tenho 1,54. Olha o tamanho. 1,55. Ah, pra algumas pessoas posso falar que eu tenho 1,56 também. E essa daqui é a cama baú. Então, é muito prático, gente. Porque aí, você consegue levar pra todos os cantos da casa, por exemplo. Não é o colchão. Principalmente que ele tá numa caixa, é fácil de você levar, subir, guardar, passar por todas as portas. Você não fica com aquela coisa, tipo, ai, o colchão é muito grande. Não passa aqui. Não, porque o colchão vem dentro de uma caixa. Então, aqui, ó. Esse daqui é a cama, as duas, gente. Dos dois parques de visita, as duas camas são tamanho queen. Então, essa cama baú também é tamanho queen. E aí, o colchão tá aqui dentro. Tem um colchão aqui dentro. Quatro. Oi! Oxi! Calma aí, caralho. Chegando aqui, eu vou fazer com vocês. Calma aí. Vamos tirar devagarzinho. Esse aqui, meu amor, eu já fui atrás pra entender, né? Esse aqui ele usa pra você puxar o colchão. Ah, tá. Ah, tá. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro você tem que colocar ali em cima. Isso. Esticá-lo. Isso, a gente... Não, coloca o colchão ali. É. Aí você vai esticar. Ele tem aqui, ó. Vai mostrando passo a passo. Você coloca o QR Code e mostra sobre o seu colchão. Nossa! Eu tô chocada com a facilidade. Vocês lembram como o meu não era assim? Olha a facilidade disso aqui, gente, de abrir. Ah! A facilidade de abrir isso aqui. E o espaço que tem, né? Vou mostrar pra vocês. Gente, o que você pode usar? Pra guardar tapete lá na nossa casa, a gente usava pra guardar roupa de cama. Que, assim, acaba sendo útil demais. Aqui dá pra guardar tapete, dá pra guardar algumas coisas que você não quer. Por exemplo, eu tenho alguns quadros que eu gosto muito. Não vou colocar agora na parede. Então, eu vou deixar arrumadinho aqui dentro. Gostei. Gostaram? Agora, deixa eu baixar. E a gente vai colocar o colchão aqui em cima. Ai, que máximo! E o mais legal, gente, é que, olha, ele é todo com revestimento de tecido. É lindo. Você tem 14 noites de testes. E o mais legal, a entrega e a devolução é grátis. Eu acho que você nem vai usar a devolução. E você tem até um ano de garantia. Boa, chegou no ar certo. Aqui que você falou que tem um colchão mesmo. Tem um colchão. Não tem um colchão aqui. Ah, a cama já tá montada. Agora é o colchão. Não tem um colchão aqui. Nossa, é um colchão. É um colchão, não dá pra acreditar, né? Olha! Não, e o mais legal é que eu vou aqui em casa. É fácil de subir a escada, é fácil de entrar pelas portas. É muito, muito prático. Aqui, olha, amor. Nossa, olha o tamanho de bem. Olha o que ele vem aqui, ó. Pra passar cortando. Vai. Que legal, velho. Olha a praticidade disso. É surreal. Uau. Uau. Tá dobrado no meio. Tá dobrado no meio. Uau. Olha, tá. A gente já começou a soltar, já. Nossa. Uau. Olha ele subindo, olha ele subindo. Deixa ele trabalhar sozinho. Mas já vai virando. Tá virando. Esse quarto é seu, esse quarto é seu. Isso, seja bem-vinda. Vai sentando, vai dormir. Nossa, já tá indo. Olha. Já tá brincando. Tá brincando, hein? Fica. Uuu. Nossa. Vamos curtir o Dia dos Namorados aqui? Nossa. Uuu. Tadada. E ele não tem nenhuma marca. Hã? Da dobragem. Como assim? Não, não ficou marca. Ele não fica marca. Não, ele abre com precedente. E olha esse símbolo, que delícia. Marca, pra ter dobrado, ele não fica nada. Nada, não fica aquele colchão marcado. Ele tá um barquinho. Não, é lindo demais. Olha isso. Toto com pano. Ele é maravilhoso. Agora tem quarto pra gente, irmão. Mas a outra casa não tinha quarto. Agora tem. Viu? Você nem convidou pra dar um abraçado. Adquira uma TVzinho pra nós só. Ah, piotão. Você quer essa cama, eu me abraço. Eu tenho um colchão bem ligado. Não, tô terceira. Vamos dar uma pausa na gravação. Daqui a uns dois dias eu volto. Vamos aproveitar esse clima romântico de mês dos namorados, amor, com o nosso colchão. Nossa, que delícia, amor. Eu amo, né, receber café na cama, curtir. Ó, deita, amor, já tá pronto. Nossa, ele é... Sabe o que que esse aqui é bom? Ele tem uma capa removível. Ou seja, derrubou o cafezinho na cama que você vai trazer pra mim todos os dias. Você não precisa se preocupar. Mentira, sai. Ele tem aqui do ladinho, ó, uma capa removível. Aí você puxa o zíper e tira. E esse daqui você tem até 100 noites de testes, amor. Partiu testar. 100 noites de testes, entrega e devolução grátis. Gente, é demais. E pra ficar ainda melhor, que é o mês dos namorados, tá rolando, gente, com descontos de até 60% no site. 60%! E mais 5% de desconto usando o meu cupom. TACIELYALCOLEIA5. Que delícia, é um travesseiro anti-estresse. Ai, eu vou te levar até nas minhas viagens, porque olha, o estresse tá elevado. Perdeu uma guerreira aqui, Chico. Eu vou abrir esse foto pra mim, então. Tô louco pra ser perdido também. Tô louco pra ser perdido. Eu vou desdressar, irmão. Caraca, olha só. Já tá desdressado, Chico? Nossa, irmão. Vou até tirar do saco. É isso, Brasil, é isso. Os melhores meses de sono começam agora, meu irmão. Nossa, não vai ser nosso quarto aqui? Agora sim, temos um quarto de verdade nessa casa, hein? Cadê a visita chegando? Cadê a visita chegando? No verão a gente pode bolar alguma coisa pra trazer visita, não? Nossa. Vamos planejando esse negócio. Ele vai ser a leitora ou o leitor que vai dormir aqui na minha casa. No verão podemos pensar alguma coisa, hein? Nossa. Esse aqui tem dobradinho aqui, lembra? Esse aqui tem que descer. Ele desce. O que tem aí? O que tem aí? Ah, não. Esse que a dona Sônia vai fazer hoje. O que? O que? Eu não dei esse cookie. Não, sim. Ah, vai. Falar pra ela fazer. Vai. Oh, dona Sônia. Gente, dona Sônia, sabe o que a gente vai comer hoje? Ah? Sabe o que tem ali no armário? É cookie. Cookie? Ele tá pronto, ele é um pote pronto de cookie. Aí você só coloca ovo e coloca pra assar 15 minutos. No forno? No forno, dona Sônia? É difícil pra mim, né, dona Sônia? Ah, era quem que a senhora tá perguntando. Olha bem. Ficou bonita, hein? Nossa, gente. Demais, hein? Eu tô apaixonada. Ai, bora pro próximo. Só que o próximo não tá arrumadinho como aqui, né? Ai, que perda. Mas a gente aqui já fez um avanço, tá sério? Já ou? Falta só alguns detalhes. Avançadíssimo. Agora falta a cabeceira. Mas isso é sempre aos poucos. Não precisamos correr. Tudo no seu tempo. Tcharam! Que a senhora vai aprontar, tá sério? Gente, eu tô com caixas transparentes porque a minha ideia é deixar isso aqui tudo organizado. Porque parece bagunça, mas é fácil de organizar. Vou explicar como. Tudo que está aqui são o quê? Os nossos patins. Imagina tudo isso aqui solto. Estaria uma bagunça. Isso eu trouxe organizado desde a mudança, vocês lembram? Aqui, itens festas. Organizado. Isso aqui, controles e coisas de carregar. Isso aqui, produtos de cabelo. Vamos organizar também. Então, tudo aqui vai ficar em caixa transparente. Por exemplo, com aquele máquina. Vamos colocar na caixa transparente. E tudo vai ficar organizado. Tem algo a falar? Quer ir para o confeicionário voltar? Quer começar o confeicionário de novo? Já, de novo? Mas deu para entender, né, tio? Agora, depois da mudança, vocês tiveram uma visão maior sobre o que eu estava falando, né? Olha, o Fernandinho está chegando. Você vai mexer nas coisas dele ali, olha. Vem que chega, que eu pego essa mala dele de futebol e mostro para onde vai. Já mostro para ele. Está vendo, vida? Até agora ninguém me pediu desculpa. O que tem nessa caixa? Ah, um roller, cara. Vai usar o roller, Chicão? Não vai. Eu sonho com o dia que eu vou conseguir fazer isso. Vamos andar de roller agora? Não dá, tio. Agora eu tenho trabalho, agora eu tenho criança, agora eu tenho filha para buscar na escola. Olha só que roller bonito, gente. Agora nós temos lugar para andar aqui. Agora tem. Cadê? Vamos andar amanhã ou antes? Vem que é vídeo eu andando de roller, comenta aí. Comenta, mas tem que comentar perto. Eu vou trazer o meu, o seu, porque você deu para fazer. Olha lá, chegou. Fernandinho, olha. Deu? Ela falou que vai organizar tudo aqui. Ah, eu queria que eu organizasse mesmo, né? Sim. Então vem, tudo o que eu queria é só a presença. Ah, eu não queria, não. Não estava me incomodando muito assim, não. Bom, tendo as coisas de futebolzinho fácil, não é, Fernandinho? É isso que eu quero, amor. Eu vou te dar uma caixa e eu quero que você dobre aquelas camisetas, arrume tudo para mim. Pode ser? Ela tinha um monte de caixa, duas caixas, não sei. Pode ser? Eu acho que ela deve ter aqui é caixa, gente. Essa menina comprou caixa, meu Deus do céu. As lojas de caixa faturaram no mês da mudança. Ai, gente, já sonhei com isso. Com o quê? Você abriu uma loja de caixa? Não. Com esse momento que a gente está vivendo. Ah, arrumou, né? Aham. Então você está tendo um déjà vu nesse momento. Eu estou tendo um déjà vu. Que estranho. Essa daqui eu uso. Isso daqui eu uso. Cabe tudo dentro da sua boca? Por torneio. Não, não, porque eu não vou usar toda hora isso, né? Tipo, cadê a caneleira? Isso daqui eu uso. Tudo uso. Pida, quantos pratos você tem? Uso, uso. Achei que você era uma santopeia. Por que que não pode estar dentro da sua mala, Bê? Olha, porque é tudo do futebol que eu uso do dia a dia. Esse daqui eu já não uso mais. Tá, então esse é doação. É, eu vou deixar lá no clube. Não, acho. Não, é doação aí. A gente pega e arruma assim. Nossa Senhora. Do nada, Fernandinho. Não, tem tudo aqui para arrumar. Não, amor, eu estou tentando te ajudar. É que eu faço assim, você. Eu estou só tentando te ajudar. Com o que que você vai fazer? Eu vou arrumar todas as suas coisas aqui, amor. Pode? O que que você acha de você fazer isso por mim? Por? Pode. Só roupinha bem dobradinha, tá? Qualquer roupinha fora do cesto, sabe o que vai acontecer? Eu vou passar aqui com a minha mãozinha e ela vai para o lixo. Eu estou brincando, eu vou ser odiada. Nossa, você está muito revoltada hoje. Calma, Tessera. Não, mas é que esse daqui eu vou usar toda hora. Deve ficar abrindo aqui. É mais fácil. Sim, deixar dobradinho num lugar limpo. Tudo embolado assim. Nem sei o que que está suado, o que que não está. O que tem filé. Então, aí é que está. Eu sou bem diferente. Quando eu vejo que está roupa suja, eu boto para lavar. Que bom, né, amor? Graças a Deus. Imagina se você é igual eu. É. É isso que eu estou falando. Que bom. É bom ter alguém limpo nessa casa. Tem que manter o equilíbrio, né? Tem que manter. Está dobrando? Passou, caiu, passou. Rapaz. Já caiu. Olha, eu liguei mesmo. Está sério, perdeu o celular, gente. Pela milésima vez do dia. Dez, gente. Como está indo? E aí? Está vendo como está ficando organizado? Sim. Muito bom, né? Agora, ali é uma caixa de coisa de Natal. Eu também vou colocar em uma caixa grandona. Porque eu acho que vai ficar tudo transparente. A gente consegue visualizar tudo o que tem. Então, aqui do futebol do Fer. Essas coisas é recordação minha. Aqui é os patins. Ali é coisa de festa junina. Coisa de carregador. Encher. Enchedor de bola. Aqui coisa de festa. Aqui também recordações. E ali o negócio do Fer de fazer bronzeamento. Show. E aqui o que eu estou fazendo aqui no quarto. Vou mostrar para vocês. Eu estou arrumando os produtinhos assim, ó. Desse jeitinho. Aí eu vou fazer assim. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Vou pôr no banheiro? Vou deixar o banheiro do quarto de visitas. Pessoa não esquentar a cabeça, né? Ai, ó. Já tem o papel higiênico ali. Aí eu coloco tudo em cestinha, gente. É ruim você ter assim, gastar dinheiro com cestinha, tá? A gente sempre fica... Mas, gente, tudo fica mais organizado quando você coloca assim. Por isso que eu faço questão. Ó como fica mais arrumadinho. Se tiver solto, aí depois eu coloco cestinha com... Deixa eu já sabonete, pasta de dente. Tudo é organizadinho. A única coisa que falta aqui é um lixinho, né? Não tem lixo, eu vou comprar. Aguarda. Não liga para a aparência. Não, não pode ligar para a aparência. Tem que ligar. Aqui funciona. Rapaz, no céu. Olha só. Nem mudou, né? Solto. Rapaz. Deixa eu ver. Agora parece... Não, tá ruim. Pega um, gente. Como que pega? Pega um, gente. Pega um, eu vi você passando. Percha, chacoalha para nós e percha. É, 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 chacoalha para nós e percha. Pega um aí. Pega, vida. Não sorri. Pega um. Não sorri. E agora? Rapaz, virou pedra. Olha, deu para mim. Você não filmou a minha competição com o Fernandinho? Ah, o pessoal tem que ir lá no seu Insta ver, né? Gente, acabei de fazer um desafio com o Fer aqui agora. Estou até passando mal. Apenas vão lá no meu Insta e procure o videozinho que eu vou estar com essa cor de blusa, tá bom? Vocês vão se divertir muito. É isso, gente. Vou mostrar para vocês como ficou aqui. Ficou muito organizado. Ó, o segredo, caixas transparentes. Eu até tirei, tinha uma caixa aqui, ó, que ela era colorida. Tirei, deixei tudo em caixa transparente. Isso aqui tem tampa, tá aqui embaixo. Mas por que que eu deixei sem tampa? Por isso é para ser mais prático para o Fer. Porque vocês viram, né? E aí, o que acontece? O quarto tá lindo. O outro quarto... Opa, apaguei a luz. Aquele quarto ficou lindo. O outro quarto, gente, tá daquele jeito. E aí, depois, provavelmente amanhã, eu vou finalizar. Ó, eu já levantei aqui porque eu vou colocar umas coisas organizadas aqui embaixo. Ó, calma. Eu vou organizar umas coisas aqui, mas eu vou achar para vocês. Então, esse colchão aqui, ele é o colchão original Ema. Então, você entra lá, você vai encontrar. E ele é o tamanho Queen. Ai, gente, ficou muito perfeito, né? E é isso, galera. Quando eu for decorar esse quarto e arrumar o próximo quarto, a gente filma para vocês. Combinado? Porque eu sei que vocês gostam, mas aquela bagunça lá, chega. De bagunça, chega. A próxima vez que eu voltar aqui com vocês vai ser para decorar. É isso que vocês querem ou vocês querem continuar vendo a gente arrumando bagunça? Os dois. Comenta aqui embaixo o que vocês preferem. E é isso, gente. Espero vocês num próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui acompanhando, curtindo. Estamos nessa fase de organização e é muito gostosa. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!